Davi e Meli, eu e Lisano no Castelo de Gelo, em New Hampshire, a cidade é Lincoln, muito lindo, todo mundo impressionado com o Castelo. Oi! Oi Mauro, estou te filmando. Ah, estou filmando, desculpa. Estou filmando, dá um tchau. Ah, eles devem tirar uma foto. Bem encostando. Tá parecendo o céu, né? Yes! Corn maize of ice. Yes. Instead of a corn maize and ice maize. Yes. Same technology. Certo. Caio. Certo. Escaping! Coaa! Pega bem ele, vim. Peguei. Eu só pego um pra nascer as perninhas. Deu? Vem. Deu? Aham. Vai, vim. Vim? Vim. 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 Como foi? Como foi? Vim. 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 Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho.